O que eu já sei Olha pra mim Se entrega no sorriso feliz Compreende que tudo em você Me faz tanto bem E essa razão Não faz sentido Se o coração Descompassou e se transformou Em pleno amor Coisa boa Tem meu olhar O tempo inteiro ao seu dispor A te admirar, proteger Viver pra você Quando você chegou Mudou a paisagem Algo se revelou No meio da viagem Que eu já tive você Que eu já tive você Num tempo de felicidade Eu senti ao te ver Amor com um quê de saudade Olha pra mim Se entrega no sorriso feliz Compreende que tudo em você Me faz tanto bem E essa razão E essa razão Não faz sentido Se o coração Descompassou e se transformou Em pleno amor Coisa boa Coisa boa Coisa boa Tem meu olhar O tempo inteiro O tempo inteiro ao seu dispor A te admirar, proteger A te admirar, proteger Viver pra você Vai Quando você chegou Quando você chegou Mudou a paisagem Algo se revelou No meio da viagem Que eu já tive você Num tempo de felicidade Eu senti ao te ver Amor com um quê De saudade Amor com um quê de saudade Yeah Quando você chegou Mudou a paisagem Algo se revelou No meio da viagem Que eu já tive você Num tempo de felicidade Eu senti ao te ver Amor com o que de saudade Tchá, 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 tchá Obrigado